E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermond do curso de guitarra online Vamos aprender mais um acorde para o nosso dicernário de acorde Mas antes se inscreve no canal, por favor, faz esse favor para mim E também conhece o curso de guitarra online, o link está na descrição Seguinte, Dó maior com sétima maior e com nona Olha que bonito, ó Isso serve inclusive para fazer no rock também, né? Então, quero te colocar um drivezinho Olha como rola Tá sacando? Primeiro dedo Segunda casa, quarta corda Segundo dedo Terceira casa, quinta corda Terceiro dedo Terceira casa, segunda corda E quarto dedo Quarta casa, terceira corda E o legal é que dá para tocar com a corda solta aqui também A primeira corda Beleza, gente? Então fica aí mais um acorde para o dicernário de acorde de vocês E se inscreve no canal, conheça o curso de guitarra online E é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!